A maioria dos brasileiros recorre ao empréstimo para financiar a casa própria, pagamentos de dívidas por meio de cartão de crédito ou cheque especial e até mesmo a aquisição de veículos. Esse gerente de carros seminovos conta que o índice de inadimplência baixou nos últimos anos, porque os bancos estão mais exigentes e só liberam o empréstimo depois de uma pesquisa minuciosa do perfil do cliente. Nós viemos de dois anos com inadimplência muito alta, onde os bancos foram forçados a reduzir, fechar a torneira, questão de aprovação de crédito. Então eles estão muito mais criteriosos do que estavam antigamente. Então estão levando muito em consideração o tempo de residência, percentual de entrada. Hoje você não consegue mais financiar um carro 100%, sempre tem que ter 30%, 40%. Assim que o cliente chega nessa financeira, é submetido à mesa de crédito, que é a análise do cliente. Para estar fazendo uma análise no crédito, para ver qual é a possibilidade de crédito, que ele pode estar fazendo o pagamento de parcela, essas coisas, quanto que ele pode pagar, quanto tempo pode estar fazendo e que carro que ele pode estar comprando. Para evitar a inadimplência, juntos, o cliente e o representante analisam se o empréstimo requerido cabe no orçamento mensal do cliente. Só mediante a essa pesquisa que o crédito é liberado, uma garantia de empréstimo consciente. Para poder estar, consequentemente, quitando aquele veículo, não dando conta de pagar parcela, tentando renegociar com o banco, muitas vezes até devolvendo o carro para as financeiras. Então hoje está sendo uma compra muito mais consciente. Todo cuidado é pouco para quem pretende utilizar empréstimo por meio das financeiras. De acordo com Francisco, especialista em finanças, O ideal é que haja planejamento antes de recorrer ao empréstimo. Se eu quero comprar alguma coisa, financiado num prazo mais longo, por exemplo, um veículo, eu tenho que pensar quanto realmente está sobrando e quanto eu tenho já compromissado para pagar, seja no meu cartão de crédito, nos empréstimos consignados nos bancos, no cheque especial, no cartão de crédito. Então muitas despesas, muitos compromissos já foram firmados, talvez. Então você tem que mensurar bem. Uma dica interessante que pode favorecer o cliente. Se o empréstimo for para o financiamento de uma moto, carro ou casa, o ideal é guardar por três meses ou mais o valor que pagaria depois do financiamento aprovado. Você vai ter uma redução do seu financiamento que você vai ter e já vai sentir se aquela poupança mensal, aquele valor, você vai ter condição realmente que não vai fazer falta para os meses seguintes, meses vindouros.